Uma queda de moto na estrada da Perobinha deixou um motociclista ferido e com ferimentos considerados graves. Infelizmente, em uma das curvas, ele se perdeu e a moto dele foi porque era uma plantação de soja que agora está colhida, já está um milho plantado de volta, não é? Os socorristas do SEAT precisaram ir para lá. O motociclista, identificado como Ricardo, perdeu o controle da moto numa das curvas da estrada da Perobinha, Zona Norte, e caiu feio, ficando gravemente ferido, não é, Tenente Camilo? Realmente, o motociclista apresentou uma queda, o informante no local passou que ele tentou uma ultrapassagem. Nessa ultrapassagem mal sucedida, ele caiu nessa valeta, a princípio informaram que ele estava inconsciente, então nesse caso acionamos o médico do SAMU para ir até o local, o bombeiro na chegada, ele estava consciente, mas estava com bastante dor, reclamando de bastante dor e a moto estava jogada ali num canto. A cinemática é bem forte ali então, né, Tenente? Bem forte, né, até dizemos que ele teve muita sorte de estar vivo, até pelo local apresentar muitas pedras, então se ele tivesse batido a cabeça num local ali, se tivesse sem o capacete, com certeza não estaria com vida. A velocidade ali não estava condizendo com a vista, com a via, né? É, exatamente, pela cinemática a velocidade não estava compatível, né, é uma moto de grande potência, né, uma CB1000, então com certeza estava em alta velocidade. Ele chegou a acionar o médico ali, Tenente, ou não? Sim, o médico foi solicitado, né, antes da nossa saída até o local, em virtude aí do solicitante informar que a vítima se encontrava inconsciente. Teve que ser entubado ali para ser medicado depois, os procedimentos ou não? É, os procedimentos, os médicos foram tomados dentro da ambulância, né, no princípio como verificamos ele não estava, mas com certeza ele precisou de um atendimento mais específico. E com o dor etílico, né, parece-me, né? Exatamente, foi constatado o dor etílico, né, então aí a direção na motocicleta, né, aliada à bebida alcoólica, é um agravante. A família chegou desesperada lá, né, Tenente? Chegou a filha e um outro parente até o local, né, para verificar as condições, né, dessa pessoa, né, do familiar. Daí foi passado que ele se encontrava estável na ambulância, né, e depois as procedências com a motocicleta foram passadas à polícia. O Ricardo teve que ser encaminhado para qual hospital, Tenente? O hospital ainda não tomamos a informação, né, seriam os três hospitais grandes, né, mas ainda não sabemos para qual ele foi. Mas foi grave? Sim, com certeza. Obrigado. Obrigado.